Oh, Sr. Gilvan, o senhor viu que o zinthi tá bem arranchado ali? Vê, rapaz, esses zinthi aí, rapaz, será que o touro levantou o que eles benzeram ontem? Oxi, levantou, depois a gente vai ver ali pro senhor ver como é que ele ficou. Rapaz do céu, me deu sorte, viu, porque o senhor sabe, né, esse boi foi caro virado a febre do rato. Eu não posso perder desses boi, não, e hoje eu vou pedir pra vocês apatear essas vacas, trazer tudo aqui pra dentro, porque a gente vai fazer um negócio nessas vacas, vai fazer uma limpeza de casco delas, e vai ter que ficar limpinho, porque tá dando um tipo de fundo nos cascos, rapaz do céu, e essas vacas leiteiras, viu, tem que tomar cuidado. Ah, não, tá bom, vamos aproveitar que já tem um aqui dentro, a mimosa, aí a gente só traz as outras, deixa tudinho aqui dentro, viu. É, é isso mesmo, mas eu vou tá indo ali ver o Demi como é que ele tá. Ah, vai lá, vai lá. Ah, pai do céu, o meu boi tá bom, rapaz. Ah, patrão, como é que o senhor tá? Olha só, rapaz, vou te até falar. Ah, eu tô bem, meu filho. Oxe, que eu tava era com medo de perder você, viu. Pede não, patrão, porque eu sou ruim que só a maiguinha. Não, rapaz, fique quietinho, não vai fazer prevenção, não, pra você ficar bom mesmo, viu. Não vai fazer besteira, não. Ah, pô, o boi tá bonzinho, viu, seu Gilvão. Alegria medonha que eu tô, viu. Ah, pai do céu. Oxe, não sei nem o que dizer. Oh, rapaz do céu, viu. Fazendeiro, fazendeiro. Oh, fazendeiro. Oh, meu filho, o que você quer? Cacique Café Torrado pediu a permissão pra fazer um churrasco. Ele quer fazer um churrasco lá onde os índios assentou. Carece só do senhor deixar. E se o senhor fornece um boi desse aí, pra gente tá batendo e fazendo churrasco. Ah, meu filho, pode ser. Ó, vamos fazer o seguinte. Diga a ele que eu vou conversar com ele depois. E eu vou comprar um boi especialmente pro churrasco. Esses meus boi aqui, eles não são pra comida, não. É mais pra criatório mesmo. Mas pode dizer lá a ele que eu vou comprar um boi especialmente pra ele. Pode ter certeza. E um poico também, pra gente fazer umas linguiças. Ah, poinha, tá bom. Eu vai tá indo lá falar pra ele. Vou avisar ele pra ele ficar sabendo. Pode ir lá, meu filho, pode ir lá. Agora vamos lá, pessoal. Ó, vamos tá trazendo aqui, ó. Já que conversaram bastante. Vamos tá trazendo as vacas aqui, ó. Pra nós tá apateando elas. Ô, minha filha. Ô, ô. Aí tem que dar uma lavada nos cascos dela, que nem o fazendeiro pediu, né? Aqui quem manda é o fazendeiro. Vocês já sabem. Isso aqui é uma vaca. Vamos lá. Chega, chega, cremência. Chega, chega. Tá aqui, ó. Esses bezerros, talvez a gente tenha que separar depois. Ó, onde? Meu Deus do céu. Tem duas vacas ali. A Formosa e a Dengosa. Chega, minha menina. Ô, ô. Tchê, 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 tchê. Essa daqui só vai comendo, pessoal. Mais bonita essa vaca aqui, né? É a Dengosa. Você já conhece, né? Aqui é a africana. Rapaz, o bezerro... Ah, tá aqui, ó. O bezerrinho da africana. Tá procurando ela. Chega, chega. Ó, o bezerrinho já foi lá. Botar ela aqui pra dentro também. Vamos botar ela aqui. Essa aqui é a que mais precisa de banho. Essa aqui faz tempo que tomou um banho. Vamos trazer o bezerrinho dela. Depois a gente tá pra com esses bezerros, pessoal. Porque é tudo vaca leiteira. Aí não pode. O fazendeiro hoje tá aqui na fazenda. Ah, não trabalha não pra vocês verem. Pra vocês verem o que é que acontece. Fazendeiro hoje tá aí. Vocês não estão contra a própria não. Ah, minha filha. Trazer o bezerrinho daquela ali também. O bezerrinho tá aqui. Ô, caramba. O bezerrinho caiu. Vai, bezerro. Tá ficando grande, hein, pessoal? Já tá comendo milho. Vai, vai, vai. Tem mais duas vacas ali pra nós trazer. Tem, tem mais duas. Bezerrinho aqui. Esse bezerro é dessa aqui, ó. Vamos afastar ela mais pra cá que vai caber. Pessoal, deixa o like. Se inscreve no canal quem não for inscrito. Não perde não. Que o próximo vídeo vai tá muito bom também. Próximo vídeo. Vamos ver o que a gente vai tá fazendo aqui. Que o fazendeiro comprou um boi, pessoal. E esse boi vai ser pro churrasco lá dos indígenas. Vai ser top. O pessoal tudo tá fazendo, né? Vai ter um churrasquinho, né? Vai ser bom demais. Vai, 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 vai. Uh, uh, uh. Ah, uh. Vamos fechar aqui. Tem mais alguma? Vamos ver. Tem só a garrotinha. A garrotinha não vai, né? Pois é. Agora ficou somente os machos aqui fora. Depois a gente faz a lavagem de casco neles. Mas primeiramente vai ser nelas aqui, ó. Você que não for inscrito, se inscreve no canal. Você que é inscrito, já deixa o like se gostou do vídeo. E não perca o próximo vídeo. O próximo vídeo vai tá muito bom, pessoal. Valeu! Tchau.